Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um mural super foco em formato de coração. É ideal para você guardar anotações, lembretes ou até mesmo foto. Esse mural é feito utilizando aquelas rolhas de cortiça, que é muito fácil de encontrar em lojas de artesanato, testes de utilidades ou se você tomar muito vinho e guardar várias rolhas. O passo a passo é muito simples de fazer e além disso fica muito lindo. Então se você quer aprender, é só continuar assistindo. Nós vamos precisar de mais ou menos 60 rolhas, cola quente, alfinete e bloco de notas, um pedaço de papel paraná ou então de papelão e um molde de coração. Esse que eu usei está disponível no blog. Nós vamos começar passando o molde para o papel paraná. Vamos riscar tanto a parte de fora do coração quanto a parte de dentro. Feito isso, é só recortar também a parte de fora e a parte de dentro. Agora nós vamos colar a primeira fileira de rolhas. Então você passa a cola quente e vai colando primeiro a parte de dentro. Assim fica mais fácil. O próximo passo é fazer a parte de fora do coração. Eu preferi começar pela parte de baixo, porque assim eu conseguiria posicionar melhor a pontinha do coração. E acreditem, já está pronto. Super rápido, né? Agora é só você colocar anotações, lembretes, fotos, o que você quiser. Muito amor, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, tanto quanto eu. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Além disso, não custa nada. Vai, clica em gostei aí para mim. Se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva no botão aqui embaixo para você receber sempre todas as novidades. E me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa dica. Eu vou ficar muito feliz em saber a opinião de vocês. Aqui do lado vai ter uma dica de DIY para você conferir. Clica nesse link que você vai ser redirecionado para o vídeo. E não se esqueça de me acompanhar no Facebook, no Snapchat, no Instagram e no Twitter. Vocês me encontram como Coisas de Jéssica, Jéssica escrito com K, em todas elas. Um super beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!